Olá pessoal, tudo bom? Esse livro, hein? Esse livro é uma bomba. Acho que uma das primeiras vezes que eu faço uma resenha é de um livro que eu acabei de ler. Normalmente eu vou colocando tudo numa pilha e aí vou pegando conforme eu tenho vontade, vou pegando, tenho vontade, tenho, enfim, eu vou pegando e vou fazendo. Então tem vezes que eu faço resenha de livro que eu li há muitos anos, até porque o canal tem um ano e meio, um ano e meio? É, o canal vai fazer dois anos em abril, então tem quase dois anos. Então obviamente que tudo que eu li antes disso faz muito tempo. É, mas é interessante, é um tema, é um tema que parece um tema ultrapassado, um tema antigo, mas é um tema que tá ficando, voltando, voltando a ficar atual. Então tá aqui. Celso Daniel. Política, corrupção e morte no coração do PT. Dá pra ver? Silvio Navarro. Esse livro foi lançado ano passado, né, em 2016. Ele tenta, na verdade, assim, o que que o Silvio faz? Ele recolhe tudo aquilo que aconteceu em 2002, quando foi o assassinato do Celso Daniel, tudo aquilo que foi investigado na época, ele teve várias investigações, tudo aquilo que foi dito de lá pra cá, até hoje. E ele também aproveita pra juntar aquilo que a Lava Jato descobriu de 2015 pra cá, de 2015 até 2016. Até o mês de 2016. Por quê? Porque muitos personagens do caso Celso Daniel de 2002 só estão sendo punidos agora, né, em 2015 e 2016. Por quê? Porque essa rede de corrupção que existia em Santo André, ela foi, o início, ela foi, vamos dizer, inclusive, o Silvio, numa entrevista, falou que o editor dele, que é o Carlos Andrasa, até sugeriu que o nome fosse Projeto Piloto, porque o sistema de corrupção que houve em Santo André durante a gestão Celso Daniel, seria um Projeto Piloto, que em 2002 mesmo, com a primeira eleição do Lula, seria colocado em prática no nível nacional pelo PT, que é o que a gente está vendo hoje na Lava Jato. Então, muitos dos nomes que frequentavam a Prefeitura de Santo André depois foram pro governo do Lula, né, inclusive o Gilberto Carvalho, que ele era secretário na época do Celso Daniel e depois virou ministro durante o governo Lula. O Zé Dirceu, que era o cara que era o arrecadador, mora ali, o cara que recebia o dinheiro arrecadado do desvio da Prefeitura de Santo André, virou depois ministro, né. Enfim, então o tema continua sendo atual, porque esse processo da Lava Jato atual, que já está na 27ª, parece, aqui pelo menos ele fala até a 27ª etapa, que é a carbono-14. Carbono-14 porque ele até explica que é um isótopo fóssil, é um isótopo radioativo, que através dele você consegue medir fóssil, né, saber quanto tempo tem aquele fóssil. Exatamente foi dado esse nome porque está trazendo coisas do passado, coisas de 2002, que estavam esquecidas, teoricamente, que agora voltaram à tona porque apareceram novos processos, novas relações, novos fatos. inclusive em 2015, acho que em 2015 foi preso o Renan Maria Pinto, Renan ou o Ronan? Agora eu não lembro se é Renan ou Ronan. Deixa eu ver aqui. Acho que é Ronan. Não estou achando aqui. Ah, é o Renan. Ronan, com o Ronan Maria Pinto, que é um dos donos de várias, na verdade, ele era sócio de cinco empresas, era um dos donos das empresas de ônibus de Santo André, que juntamente com o Klinger, que era secretário de planejamento, se eu não me engano, de Santo André, e o Gilberto Caron, e o Sombra, né, faziam os três mosqueteiros lá, eram que faziam o projeto ali de cobrar propina das empresas de ônibus. Foi o começo de tudo. Depois também entraram no esquema de cobrar propina de empresas de lixo também e outras coisas mais. Então, ele foi preso agora em 2015, porque houve uma ligação entre esses personagens. Inclusive, o Sérgio Moro fez uma... colheu o depoimento do Marcos Valério. Marcos Valério é aquele cara que era publicitário, que foi o principal culpado do Mensalão, na época do governo Lula. Para quem se lembra, ele foi condenado a 40 anos de prisão. Ele está na prisão ainda. E ele foi... Ele prestou um depoimento com o Sérgio Moro exatamente porque ele era um dos caras que foi... que o PT solicitou para fazer um empréstimo de 6 milhões para pagar exatamente esse Ronan Maria Pinto, que era um cara que estava, supostamente, chantageando o Lula, o José Dirceu, o Gilberto Carvalho, com uma informação que poderia desmoronar o partido. E, para calar a boca, foi cobrado esse valor de 6 milhões. E no depoimento... Eu assisti o depoimento inteirinho do Marcos Valério. Tem no YouTube. Ele diz exatamente que não aceitou, porque ele foi para Brasília, descobriu qual era o motivo da chantagem, mas ele disse que não poderia revelar para o Sérgio Moro qual era o motivo da chantagem, nem para o Ministério Público, porque ele disse que ele está cumprindo pena numa penitenciária. E nenhum dos dois... Na verdade, ele falou para o cara do Ministério Público. Ele falou, você não tem como garantir a minha vida. Ou seja, eu não posso te dizer qual é o segredo pelo qual o PT estava sendo chantageado, porque senão eu vou ser morto. Por que será que vai ser morto? Porque nesse livro conta. Sete das pessoas que tiveram contato com esse caso, ou que poderiam esclarecer esse caso, foram mortos. Vários em situações absolutamente inusitadas. Um deles, que foi preso no Nordeste, depois foi entregue para o Romeu Tuma Jr., que na época era o delegado seccional-chefe de Itabuão, daquela região onde foi encontrado o corpo do Sérgio Daniel. Ele recebeu esse cara, que teoricamente é o Dionísio, que era o cabeça da coisa, que foi um cara que fugiu de um presídio de Guarulhos, de helicóptero. Pousou um helicóptero lá e ele subiu junto com outro amigo dele e fugiu de um presídio de Guarulhos. E desceram ali na região também, perto de onde foi encontrado o corpo do Bruno Daniel. Enfim, a hora que o Tuma colocou esse cara na prisão, porque ele tinha negociado uma delação premiada, esse cara era o chefe de uma facção rival do PCC, era Comando Revolucionário dos Criminosos Brasileiros, se eu não me engano, CRCB, Comando Revolucionário dos Criminosos Brasileiros, e ele foi colocado numa prisão que era dominada pelo PCC. E o que aconteceu? Enquanto ele estava falando no parlatório com a advogada dele, a prisão foi rebelada, entraram os presos do PCC ali no parlatório e mataram o cara. Mataram o cara com dezenas de facadas. Destruíram o cara. Ainda arrastaram o cadáver, levaram para outro lugar e tal. Ou seja, o cara ia fazer a delação premiada e ia dizer o que aconteceu. Foi morto para não dizer o que aconteceu. O garçom que serviu, se vocês lembram do caso, o Sérgio Daniel foi sequestrado, ele estava jantando numa churrascaria aqui em São Paulo, conhecida como Rubaiá, ali na Lameda Santos, paralela à Paulista. Ele estava jantando com o Sérgio Sombra, que foi o principal acusado do crime. Eu estou dizendo que foi porque ele morreu o ano passado, em 2016, ou 2015, eu acho que foi em 2016. Ele morreu, ele estava com câncer. Isso aí não é uma morte duvidosa, porque ele estava com câncer e morreu de câncer. Ninguém matou o cara, aparentemente. Então, ele estava jantando junto com o Sérgio Daniel e depois, na volta, os dois, retornando para Santo André, foram abordados. Essa é a teoria, o que se conta. Foram abordados pelos caras. E aí, o Sérgio Daniel foi levado e depois foi morto. Enfim, isso foi sexta-feira à noite e ele foi encontrado no domingo de manhã. Enfim, essa é a história. A história tem alguns detalhes, tem algumas coisas que batem, algumas coisas que não batem. Enfim, eu não vou dizer o livro inteiro para vocês, não vou relatar o livro inteiro, porque eu quero que vocês comprem o livro para ler. Então, o Sérgio Sombra, esse cara que estava com o Sérgio Daniel. E, na época, no dia, pelo menos, ele foi considerado como uma vítima também, porque o carro foi baleado, o carro dele e tal, mas tem um monte de coisas que não batem. Em primeiro lugar, o carro era blindado. Em segundo lugar, ele era a segurança também do Sérgio Daniel. Em terceiro lugar, ele estava armado. Em quarto lugar, ele estava com o celular na mão. Ele foi encontrado pela polícia com uma arma numa mão e o celular na outra. Então, os caras vão lá, sequestram, fazem o carro parar, o carro blindado. Ele disse que o carro morreu, o carro era automático, o carro automático, o câmbio não morre. Esse carro passou por uma perícia, o câmbio não tinha nenhum problema. Ele falou que as portas destravaram sozinho também. A perícia constatou, a perícia do Jeep Pajero, da Mitsubishi, constatou que não houve nenhum problema quanto a isso. Ou seja, um monte de mentira. Primeiro que, se você vai sequestrar alguém, você não vai sequestrar um cara e deixar o outro cara que está junto com a arma, com o celular, com uma bolsa atrás, que depois descobriram que tinha mais algumas coisas. Espera um pouquinho, né? Ninguém é tão idiota de acreditar nessa bobagem. Mas, enfim. Muitos... Então, eu estava falando mais um dos casos também que houve uma morte extremamente suspeita. O garçom que atendeu os dois nessa conversa do Rubaiá na sexta-feira à noite, também, depois de algum tempo, foi morto. Como é que ele foi morto? Em primeiro lugar, ele estava dizendo para todo mundo que estava ao seu redor, depois do crime, que ele tinha ouvido a conversa dos dois no restaurante. Depois, os familiares disseram que apareceu na conta dele 60 mil reais. E ele continuou dizendo que ele ouviu as conversas e tudo mais. E até que um dia ele estava andando com uma moto numa avenida da Zona Leste, se eu não me engano, e veio um cara por trás junto com um garupa e, segundo relatos, o cara deu um chute na roda ou em algum lugar da moto, ele perdeu o controle, bateu no poste e morreu. Não levaram nada. Ou seja, não foi assalto. Obviamente, que foi alguma coisa encomendada. E tantos outros que apareceram. no total são sete. São sete pessoas que morreram. Há várias de uma maneira bem estranha. E tem aqui esse livro e conta pela primeira vez ele tem as fitas que foram gravadas naquela época. Naquela época foram gravadas várias fitas porque eles estavam investigando outras coisas e acabaram gravando. Essas fitas foram paradas na casa de um juiz porque o juiz mandou apagar, mas ele fez umas cópias que é o tal do José Carlos da Rocha Matos que era o juiz federal na época que estava encarregado disso. Depois ele acabou sendo preso na Operação Anaconda por conta de venda de sentenças. Deixou de ser juiz, foi preso, enfim. O fato é que essas fitas depois foram tomadas da casa dele e foram adulteradas. Então aqui no livro do Silvio tem alguns trechos que supostamente sobraram porque tem muita coisa que foi apagada, muita coisa que foi mexida. E aqui tem várias conversas extremamente comprometedoras entre Klinger e Sombra. O Celso Daniel tinha uma namorada chamada Ivone e ele também tinha a Miriam Belchior que é a ex-mulher dele. Então, curiosamente, depois de ter passado acho que dez dias do crime, cujos irmãos do Celso Daniel todos estavam acreditando que era crime político e foram ameaçados por conta disso. Um deles teve que fugir para a França, pedir asilo na França porque ele estava sendo ameaçado de morte aqui que era o irmão Caçula, o Bruno Daniel, Bruno José Daniel, filho, ou Júnior, não sei. E essa tal da Miriam Belchior dez dias depois não foi crime comum, imagina, não aconteceu nada, não foi crime político nunca, imagina, não tinha nem terminado a investigação. Ela já estava dizendo que a namorada do cara, a Ivone, namorada do Celso Daniel morto, interceptações telefônicas aqui com o Klinger, com o Gilberto Carvalho, ela dizendo para ela o que eu digo, eu vou agora ser entrevistado na EBE, o que eu devo falar? Não, agora eu dei entrevista para a Folha de São Paulo, está tudo legal o que eu contei? Era isso mesmo que eu tinha que contar? Ou seja, ela estava totalmente manobrada pelos caras do PT, pela culpa do PT. O PT estava dizendo a ela o que dizer nas entrevistas. Se é um crime comum, por que ela precisa seguir um roteiro, dizer exatamente o que o PT queria que dissesse? Agora tem vários, o principal álibi do PT, que eles falam até hoje, ah, mas a gente não podia ter feito nada, porque a investigação terminou rapidamente, a investigação foi muito rápida, extremamente rápida e não analisou vários fatos. Então, mas a desculpa do PT é o seguinte, ah, mas a polícia era do Alckmin, o Alckmin era o governador, o PSDB não ia amenizar para a gente, se eles disseram que foi crime comum, foi crime comum. agora o fato é que o Alckmin estava em campanha e a gente vivia naquela época uma onda de sequestros aqui no Brasil, tinha acontecido em São Paulo principalmente, tinha acontecido sequestros da Bia Diniz, do Austin Oliveira, de um monte de gente. Estava naqueles anos lá, tinha uma média de 200 a 300 sequestros por ano, era uma epidemia de sequestro. E em 2002, além da campanha presidencial do Lula, que acabou ganhando, também o Alckmin pintava em campanha para se reeleger e acabou sendo reeleito. E havia o interesse do PSDB que aquele caso terminasse o mais rápido possível para mostrar que a polícia de São Paulo era extremamente eficiente e que o PT não usasse isso eleitoralmente, dizendo, olha, está vendo, a polícia de São Paulo não conseguiu resolver o caso e tal. E aí terminaram de qualquer jeito. assim, ou veio uma determinação de cima, o Tuma conta isso no livro dele, Assassinato de Reputações, o primeiro volume, que eu ainda não fiz resenha, mas vou fazer, e ele relata isso. Eu estava com tudo pronto para fechar a investigação, me tiraram do caso, tiraram da seccional de Itabuão da Serra e colocaram no DHPP, Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa. Ou seja, tiraram a chance dele desvendar o caso e ele conta no Roda Viva, que está no YouTube, qualquer um pode ver a entrevista no Roda Viva e no próprio livro dele, ele fala, ele conta, quando ele era secretário nacional de justiça, quando Gilberto Carvalho vem contar uma historinha para ele, pô, você precisa me dizer o que aconteceu lá, que eu não durmo, mataram meu amigo, Celso Daniel e tal, e ele fala para o Gilberto Carvalho, pô, quem matou o cara foram os seus amigos lá do PT, todo mundo sabe que foram os seus, foram vocês que mataram o cara, você vai perguntar para mim o que aconteceu lá, e a partir daí o Tuba, o Thomas Junior começou a ser queimado, fritado, no final ele acabou saindo do governo e aí escreveu esse livro para mostrar tudo o que estava acontecendo de podre na Secretaria de Segurança Pública e na Polícia Federal como um todo, no governo Lula. Enfim, eu já contei muito desse livro, é um livro extremamente interessante, é um livro que você pega e você não quer parar, porque o caso é estimulante, né? É um livro que está na moda, como eu disse, tem até uma, eu li até um comentário do Sérgio Moro, que perguntaram para ele, ou será que agora a gente vai saber o que aconteceu no caso do Sérgio Daniel? Ele falou, não sei, de repente pode ser que a gente saiba, porque tem aparecido coisas novas, de repente finalmente esse crime vai ser desvendado. Então é isso, o que conta o livro é isso. agora eu não dou spoiler, tá? Spoiler é aquele negócio de você contar o final do livro. Então esse livro ele não chega numa conclusão, o Silvio não chega no final e fala, ó, aconteceu isso, isso, isso. Ele dá várias hipóteses, tá certo? Ele diz o que foi provado, o que não foi provado, o que é especulação, o que não é e tal. Agora eu vou dizer para vocês o que eu acho do caso. Então, se você vai ler o livro e você quer tirar a sua própria conclusão, não quer ser influenciado pelo que eu acho do caso, até agora o que eu falei é o que está no livro e é o que aconteceu. Então agora eu vou dizer o que eu acho do caso. Então, eu vou esperar aí uns cinco segundos, se você não quer ouvir o que eu tenho a dizer sobre o caso, qual é a minha opinião sobre o caso, desliga o vídeo, vai ver outra coisa e para por aqui, tá certo? Porque depois que eu terminar de tomar aqui o meu negócio, o meu líquido venenoso, eu vou falar o que eu acho do caso. Então, se você não quer saber, desliga, pode ir embora. Tchau. Bom, se você não foi embora, você quer saber o que eu acho do caso. É para mim muito claro, muito claro e evidente que foi uma queima de arquivo. Ele foi tratado, inclusive, nas escutas telefônicas como se fosse uma queima de arquivo. Uma das coisas que fica muito claro nas escutas telefônicas que são transcritas aqui é que, assim, ninguém estava interessado ao Celso Daniel. O Celso Daniel morreu, ninguém estava preocupado com ele. A preocupação em todas as conversas era que o fato de ter acontecido isso não prejudicasse a campanha do Lula. Essa era a preocupação do negócio. Agora é o seguinte, é claro que não foi crime comum, foi crime político. Agora, há duas possibilidades para saber quem matou o Celso Daniel. Em primeiro lugar, estava havendo uma corrupção que era esse desvio de dinheiro, que era dinheiro cobrado dos empresários de ônibus que estava sendo desviado e esse dinheiro estava sendo desviado para a campanha do PT. E o Celso Daniel era conivente com isso. Os próprios irmãos dele falam, ele era conivente com esse tipo de corrupção. Ele achava que roubar é aquilo que eu digo sempre. A esquerda acha absolutamente normal você roubar, desde que seja para o partido e não para você. É claro que você vai pegar uma comissão, evidente. Você pega lá sua comissão, mas o grosso vai para o partido. Então roubar para o partido é lícito. E Celso Daniel aprovava totalmente isso. Ocorre que, então isso seria o Caixa 2, o Caixa 2 seria você desviar dinheiro para o partido. Ocorre que, dentro desse grupo e provavelmente capitaneado pelo Sombra e pelo Ronan Maria Pinto e talvez junto com o Klinger também, estava havendo um Caixa 3. O que seria o Caixa 3? O Caixa 3 é o seguinte, esse dinheiro que estava sendo roubado da prefeitura e desviado para o PT, também estava sendo desviado uma parte para essas pessoas, para o enriquecimento pessoal deles. E o PT descobriu isso, isso é a ordem do Zé Dirceu, segundo está aqui no livro, o PT descobriu isso e cobrou do Celso Daniel e falou, olha, tem gente que está desviando dinheiro aí e não é para o partido, é para enriquecimento pessoal. E isso o Celso Daniel supostamente não aprovava. Então ele estava sendo pressionado pela cúpula do PT para afastar esse grupo, que é o grupo do Sombra, do Sombra, do Klinger e do Ronan Maria Pinto, que era o grupo que estava desviando o dinheiro, que o dinheiro ia para ir para o PT e eles estavam desviando uma parte para eles. E aí ocorreu o assassinato, o sequestro e o assassinato. Então, duas possibilidades. Ou esse sequestro e o assassinato veio por ordem do grupo, Sérgio Sombra, Ronan e Klinger, que era o grupo que ia ser afastado e se eles fossem afastados eles iam perder a boquinha. Então eles resolveram matar o prefeito. Essa é a primeira possibilidade. Ou a segunda possibilidade é que o prefeito estivesse associado com esses três caras e falar do PT. Olha, cito muito, a gente vai continuar desviando aqui e aí da cúpula do PT, que não estava gostando desse desvio de dinheiro para as pessoas em vez de ir para o partido, pode ter encomendado da morte do César Daniel. Para mim, tem essas duas possibilidades. E as duas possibilidades se tratam de um crime político. Ou a cúpula do PT que estava perdendo dinheiro com essa brincadeira porque não estava recebendo todo o dinheiro desviado, ou esses três caras que iam perder a boquinha se o seu esquema acabasse e iam deixar de ganhar uma parte do dinheiro desviado. Então, para mim, um dos dois. E qualquer um dos dois é crime político, não é crime comum. Então, isso é o que eu tenho a dizer sobre a morte de Celso Daniel. Eu espero que isso seja provado. Espero que a verdade chegue à tona num desses processos aí da Lava Jato. Para a gente saber, finalmente, quem são os mandantes desse crime. Porque se não sair agora durante a Lava Jato, nunca mais a gente vai ficar sabendo. Porque quase todo mundo que teve contato já morreu. Ou está preso. Alguns, supostamente, que tiveram contato lá, a raia pequena ali, está presa. Já foi condenada. O único que não foi condenado, aqueles que foram acusados, o único que não foi julgado foi o Sérgio Sombra. Que nem tem como ser julgado mais porque agora ele morreu. Então, é o que eu tenho a dizer sobre o caso. Tá bom? O livro é interessantíssimo. Leiam o livro e, se puderem, leiam também o assassinato de reputações do Romeu Tuma. O primeiro volume. O segundo ainda não li, mas o primeiro é muito bom e fala uma parte sobre isso. É claro que não fala só sobre isso. O Tuma fala um monte de outras coisas, mas ele toca nesse assunto porque, casualmente, ele foi um dos delegados que investigou esse caso. Tá bom? Então, é isso aí. Leiam o livro que é muito interessante. Tá bom? Eu falei pouco sobre o Silvio Navarro. Na verdade, eu não falei nada sobre o Silvio Navarro, mas tem pouca informação sobre ele. Eu sei que ele trabalhou durante 12 anos na Folha, cobriu a área de política de Brasília e de São Paulo e, depois de 12 anos, ele foi para a Veja e foi ser editor da Veja onde ele é até hoje. Editor da Veja. Ele apresenta a parte de política da TVJ também. Então, hoje ele é editor da Veja e ele se formou em jornalismo pela Metodista. É o que está escrito aqui na orelha do livro. Tá bom? Então, é isso aí. Muito interessante o livro. Se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo. Se quiser se inscrever no meu canal, tem lá a opção de inscrever-se no canal. Você clica no sininho para receber as notificações. E é isso aí. Então, o que eu faço aqui é uma amostra, mais ou menos, do que eu providencio no caso de aulas particulares e palestras literárias. sempre sobre o tema de algum livro ou de algum tema específico, enfim. Tá bom? Se você tiver algum interesse, o meu e-mail de contato está sempre na descrição deste vídeo e de todos os vídeos. Tá bom? Então, uma saudação e até a próxima.